O novo filme da Millie Bobby Brown na Netflix é bom ou não é? Sejam bem-vindos, meu nome é João Gouveia e esse é o canal Terra de Gigantes onde você caminha lado a lado com os gigantes da cultura pop e cultura nerd nesse vídeo eu vou fazer uma crítica sem spoilers do filme Enola Holmes que estreou hoje na Netflix com a Elle Evans de Stranger Things e também com o Henrique Avil, o super-homem da Liga da Justiça pontos fortes, pontos fracos, vale a pena, não vale, tudo isso aqui mas antes, se inscreve no canal, não esquece também de apertar o sininho para não perder nenhuma publicação aqui do Terra de Gigantes, beleza? dessa maneira você ajuda a gente e se dá bem bom, a minha expectativa quando fui assistir Enola Holmes foi encontrar algo parecido com um filme da minha infância, barra adolescência chamado O Enigma da Pirâmide um filme sensacional que aborda a figura do Sherlock Holmes bem mais jovem do que a gente está acostumado uma pegada mais adolescente, mas carregada ainda de mistério e bem sombria bom, me enganei por completo o Enola Holmes não se parece em nada com o Enigma da Pirâmide o estilo é bem mais jovial e conta a história da irmã mais nova do Sherlock interpretada pela Millie Bob Brown que eu vou falar um pouquinho mais dela mais pra frente e atenção porque desde o início eu não fui com aquela lupa procurando por mínimas inconsistências com a história já clássica do Sherlock Holmes procurei absorver o filme como uma obra destacada do que eu já sabia sobre o mito inglês e eu acho que é assim que diretor e roteirista gostariam que você fizesse a história começa com o desaparecimento da mãe da Enola as duas viviam juntas no campo enquanto o Sherlock e seu irmão Mycroft vivem em Londres já de cara a gente percebe que as duas se davam super bem com a mãe da menina servindo de mãe e pai porque o papai Holmes havia falecido já há algum tempo porém um belo dia a mãe some sem deixar vestígios bom isso é o que parece porque o filme se desenrola conforme algumas pistas do paradeiro dela vão sendo descobertas temos a Millie Bob Brown aqui bem diferente do seu papel de destaque na carreira até então a Eleven de Stranger Things felizmente ela não ficou presa a personagem da série e em Enola Holmes é outra pessoa porém entregando ainda uma atuação digna de elogios a desenvoltura com a qual a Millie vai dar angústia às risadas e depois ao choro é impressionante uma grande atriz que estamos tendo a sorte de ver desabrochar durante o filme a personagem interage bastante com o espectador diretamente desde o início quebrando a quarta parede ou seja, olhando para a câmera como se estivesse falando conosco e em muitos momentos ela nem precisa falar só dá aquela olhadinha ou uma piscada, entende? ela sabe fazer isso muito bem porém achei que em alguns momentos esse artifício foi usado em demasia fazendo com que perdesse um pouco daquele elemento surpresa menos é mais em muitos casos assim como um tempero que com uma pitadinha dá vida ao prato e que com duas estraga por completo essa interação chega muitas vezes perto de ser irritante o elenco é repleto de outros grandes artistas o Henry Carville, como eu já falei antes do Super-Homem, o The Witcher e outros filmes, é claro o Sam Clifford de Jogos Vorazes e Peaky Blinders a Helena Bonham Carter de Clube da Luta The Crown e todos os outros filmes do Tim Burton o elenco é bem interessante mas acredito que pouco exigido os papéis secundários do filme seguem a cartilha do previsível e não desafiam seus intérpretes riscaria dizer que identifico até momentos meio engessados principalmente do nosso amigo Henry Cavill um grande destaque aqui é a trilha sonora não só pela qualidade mas também pela utilização muito bem escrita e com melodias marcantes que dão até pena de serem entre aspas perdidas em um filme imagino que se fossem uma série teríamos os temas musicais com um destaque merecido e de que forma a trilha é utilizada? bom, basicamente como um trailer gigante guiando nossas emoções de acordo com a intenção do roteiro a música em Enola Holmes é o motor principal que vai empurrando o espectador através de uma trama um pouco simples demais para o tempo do filme de duas horas e porque o filme parece estar se alongando demais? bom, vamos abordar outro aspecto primeiro para poder entender e sim um pouco melhor o enredo é baseado nas diferenças entre ideias conservadoras e ideias mais modernas tanto na família Holmes como também no mundo e na política inglesa da época por diversas vezes também o tema feminismo é abordado logo no início do filme são temas que estão na moda os quais a Netflix tem um apreço destacado mas lembre-se que o filme é de época nos levando de volta a Londres de 1880 nessa época a luta pelos direitos das minorias era de fato algo importantíssimo não se tratava de moda nem de artifício para que celebridades consigam seus minutos de fama como infelizmente é hoje em alguns casos a trama política é imprescindível para o filme porém a parte do feminismo perde um pouquinho a mão de uma hora para outra para de se falar nela então se o tema não leva a lugar nenhum e não desenvolve nada além do que a ideia original já fazia acho que os minutos de tela a respeito disso no início do filme são meio exagerados e podem ter esticado um pouquinho demais o filme ou então poderiam ter sido utilizados para melhor explicar a trama inicial que era o desaparecimento da mãe da Enola que ao meu ver teve um desfecho meio corrido e sem graça para concluir apesar de algumas possíveis pequenas inconsistências históricas acho que o filme é divertido mas por favor não vá pensando em um grande filme com uma trama mirabolante ou atuações marcantes o filme é razoável e perde força muito por causa do seu final anticlimático mas vale a pena assistido principalmente pela atuação sim dessa atriz chamada Millie Bob Brown ela não só aproveita a chance que lhe foi dada como protagonista como espreme cada gota possível sendo de longe o maior destaque da obra e como não pode faltar aqui agora o desafio do gigante isso aí qual mistério você entregaria nas mãos do Sherlock Holmes se pudesse qual a pergunta que está pipocando aí na sua cabeça e que você acha que o Sherlock conseguiria descobrir deixa aí nos comentários aposto que você vai pensar em algo bem criativo é isso pessoal espero que eu tenha ajudado não se esqueça também de deixar seu like e se inscrever no canal apertando o sininho para não deixar de receber nenhum dos nossos vídeos aqui ok e para você que já é inscrito compartilhe esse vídeo no Facebook e no status do WhatsApp para ajudar aqui o Terra de Gigantes a crescer e trazer sempre vídeos e conteúdo de qualidade ah curte também nossa página no Facebook e nosso perfil no Instagram os links estão na descrição muito obrigado pelo seu tempo esse é o canal Terra de Gigantes meu nome é Jogo Oveia até a próxima fui a próxima